Pararam para a edição de um DVD. Como é que demoraram a preparar o conceito que se considera em ser da parte para o DVD? A nível de ideia e a preparação das primeiras coisas de logística, mais ou menos há 2 meses. Organizar as coisas mais no campo, digamos assim, mais ou menos há 2 meses, com ensaios de coreografia, com ensaios dos temas, que não diríamos escolher para fazer sempre a parte do conceito. São 10 anos de muito esforço, muita luta, muita estrada e penso, conhecemos isso, conhecemos. E também para dar um bocadinho a conhecer, a quem ainda não conhece Santa Maria, não. Os Santa Maria são conhecidos através dos nossos conceitos, que ainda não toda a gente teve a oportunidade de os ver. E desta forma vai haver muita gente ainda a ficar para Santa Maria, que ainda não é. Há preocupações extra quando a câmera de gravar? Há preocupações a nível de coreográfico e também a nível de vestuário, que corra tudo bem e que estenda tudo bem no cenário, em palco. Mas não nos sentimos menos à vontade por estarem as câmaras. Para quem está a visualizar a questão da Santa Maria, vai obviamente montar uma série de diferenças a nível de construção de imagens e de conceito de acumulação destes temas. É um conceito de acima de tudo. O objetivo principal é, de uma forma breve, tentar passar, digamos, uma pincelada por alguns temas que marcaram o serial musical, mas também por algumas baladas. A nível cénico é um espetáculo totalmente diferente. É um espetáculo com projeção audiovisual de alguns realistas que nós fomos a fazer, de imagens, de fotografias, que fizeram parte destes três anos de vida de Santa Maria. E depois está o aspecto da pirotecnia também. Nós já temos os nossos conceitos, mas foi, digamos, que ainda mais produzido do que é habitual. Como é que foram 8, 10 anos de Santa Maria? Muito bom. Foram 10 anos de muita loucura, de muitas emoções. Foi, então, ser uma experiência espetacular. Uma loucura central. Somos muito unidos e estamos sempre muito junto com uns dos outros. Tentamos ajudar-nos mutuamente em todos os aspectos e todos os sentidos. Tem algum ritual coletivo antes de entrar em palco? Sim. Damos todos a mão uns aos outros antes de entrarmos em palco, que é esse o nosso ritual para lá fora. Vamos estar a fazer aqui um curso próximo. Muitos conceitos. Temos até o final do dia de novembro uma agenda bastante preenchida. Até de tempo, a nível de recrutório nacional. Depois do dia de novembro começamos com os conceitos já dentro das comunidades portugueses. Quanto a ver, vai sair justamente com a experiência mais engraçada no mesmo dia, antes do Natal. Temos até o final do dia de novembro uma agenda bastante preenchida.